Fala, galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as civilizações pré-colombianas. Nós vamos falar sobre as principais civilizações que existiam no território americano antes da descoberta dos europeus, a descoberta da América pelos europeus, em 1492. As três principais civilizações eram as civilizações aztecas, a civilização inca e a civilização maia. Repito, as três principais civilizações eram a civilização azteca, a civilização inca e a civilização maia. Hoje nós vamos abordar de maneira resumida um pouco da história dessas três civilizações. O que faz com que esses três grupos sociais sejam considerados civilizações? Eram sociedades complexas que atendiam mais demandas do que as demais sociedades do território americano antes da chegada dos europeus. Então seriam as três sociedades mais evoluídas, não no sentido de serem melhores do que as demais, mas no sentido de serem mais complexas do que os demais grupos sociais que existiam na América. Tá legal? A gente vai começar aqui pelos aztecas. Os aztecas que começaram a se fixar na região do atual México por volta de 1100 a.C. Eles começaram, gente, a se fixar mais ou menos onde, na verdade, exatamente onde hoje é a cidade do México. Eles fizeram da cidade do México a capital de um império, o império azteca. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês algumas características da economia azteca. O que é a economia, pessoal? A economia é o que um povo faz para conseguir o que eles querem. Tudo que uma sociedade faz para conquistar o que lhe é de interesse, a gente diz que é uma atividade econômica. Não precisa se assustar com o nome, não. Tá legal? A economia azteca era essencialmente agrícola. Eles não domesticaram animais, eles praticavam pesca, mas a comida deles vinha basicamente de agricultura. Isso porque os aztecas eram excelentes agricultores. Eles dominavam técnicas de agricultura que mesmo os europeus não conheciam quando aqui chegaram. Eles dominavam tanto tecnologias avançadas para a prática agrícola, como também técnicas de agricultura bastante avançadas para a época, que permitia com que eles tivessem uma atividade agrícola bastante diversa. Eles contavam milho, feijão, cacau, tomate, algodão, tabaco, abacate. Eles contavam muita coisa. O cacau, por exemplo, era muito importante porque o cacau era um alimento de elite. Então, a semente do cacau era muito valorizada e era entendida, por exemplo, como moeda. A forma como hoje a gente usa o dinheiro, os aztecas usavam as sementes de cacau. Vocês estão me entendendo? Apesar do comércio não ser a principal atividade econômica dos aztecas, era mais uma agricultura de subsistência, porque a região toda era dominada por um soberano, os camponeses cultivavam em aldeias e pagavam impostos ao soberano. Eu não sei se vocês me entenderam, mas como é que funcionava o esquema de tributação? Era o seguinte, os camponeses viviam em aldeias, aldeias que estavam espalhadas ao longo de um território que era comandado por um soberano, que é o soberano azteca, já a gente vai falar mais sobre ele, e dentro de cada aldeia onde estavam os camponeses. Os camponeses praticavam a agricultura para pagar impostos com essa prática agrícola, com os frutos dessa prática agrícola, mas também para cultivar o que eles precisavam para se manter. Então cada aldeia produzia o que era necessário para os membros se manterem bem, se manterem vivos, comendo de forma suficiente. Então o comércio para conseguir alimentação não era tão comum, o mais comum eram as pessoas plantarem, isso que eu quero dizer para vocês. A atividade agrícola era uma atividade econômica mais praticada do que o comércio, não estou dizendo que não existia comércio, mas a atividade agrícola era entendida como mais importante, era uma atividade econômica mais importante do que o comércio em si. Entenderam? E aí já que a gente falou de imposto, é importante saber que os camponeses podiam pagar impostos para o soberano azteca de duas formas, ou pagavam em espécie, com pedras preciosas, com artesanato, ou na maioria das vezes com produtos agrícolas, pagavam impostos para o soberano, para os sacerdotes, os líderes religiosos, e também pagavam impostos para os líderes militares. Tá legal? Então eles pagavam na maior parte das vezes em espécie, mas eles também podiam pagar um imposto chamado de quatequil, que era o imposto pago em forma de trabalho. Eles podiam, por exemplo, pagar o imposto em forma de trabalho quando eles eram convocados pelo soberano para construir templos, palácios, para construir estradas. Então isso fazia parte da vida econômica dos aztecas. Bem, não existia escravidão, na verdade existia escravidão, mas a escravidão era um aspecto muito singelo na sociedade azteca, então a gente não pode classificar a sociedade azteca como uma sociedade escravocrata. Tá legal? E como eu já disse para vocês, eles não domesticaram nenhum animal de carga. Vamos falar um pouquinho sobre a política da sociedade azteca. Galera, o que é política? Política é tudo aquilo que envolve um grupo ou um indivíduo mandando em outro grupo ou em outro indivíduo. Sempre quando tem uma relação de poder, um que manda e um que obedece, a gente está falando de política. E como é que era a política na sociedade azteca? A gente tinha um soberano maior, que era como se fosse uma espécie de rei dos aztecas. Esse cara, ele não era entendido como um deus, mas era uma teocracia, porque o soberano não é deus, mas a prática de governar o povo é uma ação divina. Então o soberano, ele realizava um ato divino ao governar o povo azteca. Vocês entenderam? Então era uma teocracia, onde o poder do soberano era entendido de maneira religiosa, de maneira mítica. Então esse soberano, ele concentrava em si poderes de cunho religioso, poderes de cunho militar, ele era o líder de todas as tropas, as aztecas, aztecas que eram uma sociedade guerreira, já já a gente vai falar mais sobre isso. E ele também era o principal líder político, onde todas as decisões para de fato se tornarem legítimas, para fazerem todas as decisões para que elas fossem funcionais na sociedade azteca, deveria ter o aval desse soberano. Tá legal, pessoal? E os aztecas, esse soberano que controlava o povo azteca, eles também dominavam povos vizinhos da cidade do México, da atual cidade do México. Eles se estabeleceram na cidade do México, mas naquela época, a cidade do México não era chamada de cidade do México. A capital do Império Azteca era Tenochtitlán. Esse nome é um pouquinho estranho para a gente, obviamente, mas é por causa que é um nome em outra língua. Então, a gente não está familiarizado com esses termos. Tá legal? Então, os povos que estavam ao redor da capital do Império Azteca eram dominados pelos aztecas e eram obrigados a pagar impostos para o soberano azteca para que houvesse a manutenção da paz entre os aztecas e esses povos dominados. Obviamente, isso vai ajudar muitos espanhóis quando vão tentar dominar os aztecas, porque existia uma penca de povos que vão se unir aos espanhóis para lutar contra os aztecas, porque durante décadas ou séculos eram explorados pelo Império Azteca. Tá legal, pessoal? Então, essas são as características. Lembrando que tem uma coisa aqui interessante, o soberano azteca era chamado de Tlatoane, que, traduzindo para a nossa língua, seria aquele que fala, ou, se você preferir, é aquele que comanda. Tá legal, pessoal? Então, agora só está faltando a gente entender as características culturais da civilização azteca. Galera, vamos falar agora um pouco sobre a cultura dos aztecas. Um dado primordial da cultura azteca era a guerra. A guerra era entendida como sagrada para os aztecas. E era tão sagrada que eles misturavam guerra com assuntos religiosos e as próprias tropas. Cada tropa azteca era, na verdade, uma homenagem a um dos deuses aztecas. Isso porque os aztecas eram politeístas. E, obviamente, isso explica ainda mais o poder divino da prática do soberano a governar o povo. Afinal de contas, o soberano era, como já disse para vocês, o líder dos aztecas, o imperador. E o próprio soberano é eleito. Olha só que interessante. A condição de soberano azteca não é hereditária. O próximo soberano azteca não é filho do atual soberano azteca. O próximo soberano azteca vai ser eleito entre os principais guerreiros. Uma elite política azteca elege o soberano que vai assumir o Império Azteca depois que o atual venha a falecer. Então, é interessante. É uma espécie de rei que é eleita. e o critério para o cara poder participar dessa eleição é ele ser um grande militar. Vamos lá, gente. Outra coisa que é interessante que é para a gente falar sobre a cultura azteca é alguns aspectos dessa sociedade. Como, por exemplo, eles não desenvolveram nenhuma escrita fonética. Eles não desenvolveram um modelo escrito em que os símbolos representavam o som que sai da nossa boca. Mas eles desenvolveram um modelo de escrita ideográfica. Que é um modelo de escrita em que alguns símbolos vão representar coisas ou situações. Então, o modelo de escrita é nosso. Mas eles até que tinham um modelo de escrita. Eles também dominavam dois calendários. Um calendário era confeccionado para atender demandas militares e outro militares não religiosos. Era um calendário para eventos religiosos e outro calendário que era utilizado para práticas agrícolas. Para dividir o ano em estações do ano e eles saberem exatamente o que eles deveriam fazer em cada estação do ano para que a colheita fosse significativa. Uma coisa que eu não falei que era importante também falar sobre a atividade militar azteca é que os aztecas eles acreditavam que eles deveriam fazer sacrifícios aos seus deuses. Então, era muito comum os aztecas fazerem guerras para capturar pessoas que seriam sacrificadas. E existiam guerras que eram específicas para a captura de seres humanos que deveriam ser sacrificados aos deuses. Isso porque os aztecas acreditavam que se eles não fizessem sacrifício aos deuses o sol deixaria de nascer no dia seguinte. E aí toda a prática agrícola deles que dependia do sol iria ficar não iria dar certo e a sociedade não iria se manter. Então, eles precisavam sacrificar e estavam convictos que o sacrifício humano era necessário para agradar os deuses e com isso garantia que o sol venha no dia seguinte. Então, as guerras que eram feitas somente para capturar seres humanos que deveriam ser sacrificados eram as chamadas guerras floridas. Tá bom, gente? Pessoal, vamos falar agora sobre uma civilização que talvez vocês gostem muito mas nem sabem. É a galera que inventou o chocolate. São os maias. Os maias que inventaram o chocolate, galera. Os maias eles se estabeleceram mais ou menos ali é a parte do ano 1000 antes de Cristo no sul do México. e eles foram evoluindo naquela região. Eles eram considerados evoluídos eram sociedades mais complexas do que os demais povos que existiam ali na região. Então, eles eram considerados civilizados e ali na região sul do México eles fundaram várias cidades e estados. E aí, gente, o que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem lideranças próprias e lideranças independentes. uma cidade-estada como se fosse um país de uma cidade só. Como assim, professor? Apesar do povo asteca ser o mesmo eles viviam em cidades-estados diferentes eles viviam em cidades diferentes e uma cidade era independente da outra. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade que não é independente da cidade de São Paulo. A gente não pode mudar a nossa moeda sem autorização das demais cidades do território brasileiro. Então, é uma cidade que não é uma cidade-estado. É uma cidade que depende que divide o poder desse território com as demais cidades. Entre os mais não era assim que acontecia. Era um povo que formou várias cidades cada cidade tinha a sua liderança própria e cada cidade tinha a sua independência política. Tá legal? Então, a gente pode dizer que entre o século II e o século IX foi o momento de prosperidade dos mais ali na região do sul do México porque foi no momento que eles desenvolveram grandes cidades-estados. Eram três as principais. Tá legal? E só tem um problema. Durante esse período entre o século II e o século IX depois de Cristo esse período é chamado de antigo Império Maio só que não existia o Império Maio porque pra existir o Império eu tenho que ter um imperador ou seja, um soberano que controla um território de grandes proporções. E o território ocupado pelos maias era dividido o poder político era dividido entre vários soberanos cada soberano de cada cidade-estado mandava na sua cidade-estado. Então não tem um soberano que comanda o território inteiro. eu tenho na verdade um povo que fundou várias cidades-estados e cada cidade tem um líder. Ou seja, cada líder possui o controle de um território de pequenas proporções. Ele controla só a cidade dele. Se ele controlasse todas as outras cidades ele se tornava um imperador porque ele tem o controle de um território de grande extensão. mas cada soberano controlava só a cidade. Então, portanto, se houvesse um rei maia que controlasse todas as cidades de maia ele seria o imperador. Mas não era isso que acontecia. Era o poder político descentralizado que vigorava nessa primeira fase da história dos maias que apesar de ser chamada de antigo império maia não tinha império nenhum. mas vai rolar sim o imperador maia, tá? Vamos nessa. Essas cidades que ficavam ao sul do México elas vão sofrer com um período de seca e aí essas cidades vão ser abandonadas e até hoje cidades são encontradas no meio do nada ali na América Central e eram cidades até hoje que eu digo assim não é todo dia que isso acontece, né? mas há pouco tempo atrás foi encontrada foi encontrada a cidade que estava na verdade tomada pelo mato mas eram cidades que haviam sido abandonadas pelos maias a gente não sabe exatamente porque eles abandonaram as cidades deles mas acredito que foi um período de seca que forçou os maias a terem que migrar para a península de Yucutã essa península também fica no território atual do México mas um pouco distante da região que a princípio eles ocupavam eles fugiram dizem acredito na maioria dos cientistas em busca de terras mais férteis afinal de contas estavam numa região que sofreu uma alteração climática gerou seca e tiveram que fugir abandonar suas próprias cidades e a partir do século X eles vão reorganizar a agricultura na península de Yucatán e vão começar a desenvolver novas cidades e aí vai haver uma aliança entre essas cidades no século XIV e aí sim é formado o primeiro de fato o Império Maia durante esse novo período entre o século XIV e o século XV o novo Império Maia eram três cidades que fizeram uma aliança mas havia uma cidade central e o soberano dessa cidade central na verdade controlava as demais cidades maias a partir da capital então a gente pode dizer que nesse segundo período aí nós tivemos sim o Império alguns aspectos lembrando que esse Império não durou muito tempo durou cerca de 100 anos e ele acabou sendo corroído porque ele tinha muitos inimigos e os inimigos acabaram através de sucessivos ataques destruindo esse Império Maia existe alguns aspectos da cultura dos maias que é importante que a gente diga aqui eles tinham um conhecimento muito elevado sobre astronomia então eles conseguiam prever eventos naturais através da observação dos astros a agricultura dos caras eram avançadas a matemática dos caras também era excelente eles já tinham noção de zero por exemplo nesse mesmo período os europeus não sabiam o que era zero zero parece ser uma coisa simples mas permite com que o cálculo fique muito mais preciso muito mais elaborado imagina só uma matemática sem zero como seria difícil então eles desenvolveram noção de zero antes mesmo dos europeus tá legal agora faltou a gente apresentar os incas tranquilo agora pessoal para terminar nossa aula vamos falar aqui um pouquinho sobre os incas os incas formaram um império gigantesco meu amigo os incas formaram um império que hoje em dia fica localizado os atuais países Peru Bolívia Equador fazia também parte do império inca o que seria o sul da Colômbia e parte do Chile e do noroeste argentino ou seja o império inca era de uma extensão que hoje em dia é ocupada por vários países e o imperador do império inca ele era um cara bastante especial para a sociedade inca isso porque era muito diferente do imperador asteca o imperador asteca ele não era entendido como Deus ele tinha uma atividade divina mas ele não era Deus o imperador inca é visto pelos incas como a encarnação de Deus ele é um Deus ele é na verdade um dos deuses porque o inca o inca é politeísta a cultura inca é politeísta então de todos os deuses que existem um dos deuses é o imperador então servir ao imperador é servir a Deus você imagina como isso impacta o cotidiano daquela sociedade em falar em servir ao imperador o imperador inca ele tinha uma forma de tributação ele determinava uma forma de tributação muito parecida com a forma de tributação que acontecia nos astecas na sociedade asteca ele cobrava imposto ou em espécie ou na forma de trabalho só que entre os astecas imposto cobrado em forma de trabalho é chamado de cuatequil e entre os incas imposto cobrado em forma de trabalho é chamado de mita e aí entre os incas o imposto era muito mais cobrado em forma de trabalho do que em espécie ao contrário nos astecas nos astecas o imposto era cobrado muito mais em espécie do que através de cuatequil ou através de trabalho tá legal pessoal vamos nessa o imperador asteca ele tinha comandava um exército extremamente poderoso e que estava se expandindo expandindo seu domínio para a região amazônica mas aí houve a chegada dos espanhóis e interromperam esse processo de expansão do império inca e haveria um momento em que os incas iriam se confrontar com os nativos do território onde hoje é o Brasil esse processo foi interrompido porque os espanhóis vão vencer uma guerra contra os incas em 1533 os incas já estavam derrotados diante dos espanhóis mas os espanhóis não queriam vencer os incas sozinhos seria impossível os incas eles ameaçavam militarmente povos que viviam ao redor do seu império e obrigavam esses povos a pagarem impostos para que a paz fosse estabelecida então haviam muitos inimigos do império inca que depois vão se juntar aos espanhóis para poderem derrotá-los existem aqui alguns aspectos existem aqui alguns aspectos da sociedade inca que eu gostaria de apresentar para vocês o primeiro que é importante é que eles dominavam o sistema próprio de fazer contas através da amarração de barbantes eles tinham um jeito específico de fazer cálculo que é diferente do nosso através de algarismos eles faziam um cálculo de uma maneira bem peculiar bem própria eles eram politeístas como eu já disse eles não dominavam nenhum modelo de escrita mas olha só que interessante eles domesticaram animais tanto a alpaca como a lhama eles domesticaram tanto para o transporte como para a alimentação tanto para o fornecimento de lã esses animais eram muito úteis porque o império inca tem uma extensão muito grande então o império inca dependendo da região era muito frio então era interessante fornecimento de lã pelas alpacas e lhamas em outras regiões eram mais quentes depende também da época do Ando então era um território que tinha que o povo tinha que lidar com várias condições climáticas valeu gente obrigado pela atenção de vocês obrigado pela aula de hoje e semana que vem tem mais um beijão um abraço tchau tchau tchau